Durante o fim de semana, o município de Ponte Lima promoveu a 3ª Feira Gastronómica da Lampreia. Lampreia à Bordalesa e Arroz de Lampreia foram os pratos em destaque, mas encontramos também novas formas de apresentar esta iguaria. As perspectivas são sempre boas, depois dos resultados vamos ver, mas penso que vai correr bem. Este é o 3º Festival da Lampreia que a Câmara de Ponte Lima organiza e portanto os dois primeiros foram um sucesso, penso que este também irá ser. Os pratos principais que nós temos é Lampreia, confeccionada à Bordalesa ou de Arroz, depois temos também o Naco da Carne Certificada Minhota e Bacalhau, fazemos também um prato de bacalhau. São estes os pratos que mais vamos divulgar este fim de semana. Isto é um projeto que nasceu em caminho, no ano passado, a meio do ano passado, 2015, que é uma das capitais também da Lampreia do Alto Minho. E o que é que me trouxe aqui a Ponte Lima? É apresentar este produto aqui a Ponte Lima e aos visitantes desta feira e promover este produto, que é um produto recente, mas é um produto que está, digamos assim, com muito sucesso no mercado e até já foi premiado com uma menção rosa no Prémio Nacional da Agricultura 2015. Este evento foi o último do projeto em época baixa Ponte Lima em Alta. Para o Presidente da Câmara Municipal, o balanço é muito positivo, visto que foi uma grande oportunidade para promover os produtos, os empresários e este território. Eu acho que é um balanço muito positivo. Nós, ao longo destas 12 edições, ou melhor dizendo das 11 edições, dado que estamos na 12ª, passaram por aqui centenas de milhares de pessoas. Para além de um conjunto também de eventos que foram aparecendo à posteriori, como é o caso da primeira exposição canina do Alto Vinho, foi também um enorme sucesso. E, portanto, esta foi realmente uma grande oportunidade para nós promovermos os nossos produtos, para promovermos os nossos empresários e, consequentemente, promover o nosso território. E, portanto, o balanço é um balanço positivo. A par da lampreia, outros pratos fizeram sucesso no fim de semana, como o típico arroz de sarrabulho e o bacalhau de cebolada. A partir de abril, Ponte Lima com Vida é o novo projeto que promete continuar a atrair turistas àquela que é considerada como a vila mais antiga do país.